Música Lula, candidato à presidência da república pelo PT, esteve aqui na capital sergipana para cumprir a agenda de campanha eleitoral. A agenda de Lula em Sergipe começou com uma coletiva imprensa na sede do sindicato dos bancários. Ao lado de aliados, Lula pediu apoio ao candidato ao governo de Sergipe pelo PT, Rogério Carvalho. Lula respondeu a poucas perguntas da imprensa. Gerar empregos imediatamente, todo mundo sabe que quando a economia começa a crescer, que começa a você ver muita grua fazendo prédio novo, ali você consegue gerar muito emprego. Após o encontro com a imprensa, Lula foi recepcionado por apoiadores. Num carro aberto, percorreu ruas e avenidas da região central de Aracaju. O ato foi finalizado no início da tarde na Praça Fausto Cardoso, centro da capital, onde o petista fez discurso para milhares de pessoas. Lula defendeu a igualdade salarial entre homens e mulheres e prometeu retomar ao programa Minha Casa Minha Vida. Fato lamentável na coletiva de Lula. Preste bem atenção. Nem todos os veículos de comunicação puderam fazer perguntas ao candidato do PT. Sobre essa situação, fala o ex-deputado e empresário Walter Franco. Doutor Walter, foi caso de censura. A maioria dos veículos de comunicação do Estado de Sergipe não pôde fazer sequer uma pergunta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Qual a sua opinião? A censura é a pior das tiranias. Doutor Walter está mais do que certo, mais do que correto. Emanuel Ben, agora, dentá,nięvem ou Ben. No celular musicians thre Cooper. É apenas do que seu Ministro. Emano assemble a unha school das dólares a políticas de vem. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Coitado